Olá a todo mundo, como vocês estão? Mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um vlog, como eu tinha dito pra vocês no vídeo passado, que o vídeo dessa semana seria um vlog. E o vlog de hoje é o vlog da minha apresentação de balé, eu tô muito animada. E eu vou gravar desde agora, eu já acordei, já almocei, e agora eu vou descansar um pouco, ficar ali deitada com a minha mãe, e umas 4 horas, é, umas 4 horas, eu vou tomar banho, arrumar meu cabelo, e começar a me arrumar. Eu só vou colocar a sala da apresentação lá, no lugar, e é isso, eu vou gravar tudo pra vocês, aqui em casa, me arrumando, fazendo maquiagem, lá com as minhas amigas do balé, e é isso gente, eu já fiz a minha aninha, já tá pronta, E é isso gente, espero que vocês gostem do vlog. Então gente, agora são 3h35, 3h30 praticamente, e eu vou tomar banho já, eu falei que ia começar a me arrumar 4 horas, mas eu preferi me arrumar agora, já começar a tomar banho, pra ter um tempo livre depois, e fazer tudo com calma, né, não ficar com pressa. Então é isso gente, agora eu vou tomar banho, e daqui a pouco eu já volto prontinha. Pronto gente, já lavei meu cabelo, agora eu estou com meu cabelo lavado, eu coloquei uma blusinha de pijama, porque se não, até a hora que eu for, pode ser que eu suje com um pouco de maquiagem, ou então quando eu estiver comendo também eu suje, então eu preferi colocar uma pijaminha, até porque se não, vou ficar com calor, né, colocar meia calça e tudo mais, então eu coloquei um pijama, uma blusinha, e um shortinho também. E é isso gente, daqui a pouco eu volto, e faço, a minha maquiagem grava tudo pra vocês, mas por enquanto também vou dar uma descansada, porque ainda tá bem cedo, mas eu já desembarassei o cabelo também, e eu vou falar pra vocês agora os produtinhos que eu usei no cabelo. Então gente, eu sei que tá meio torto, mas enfim, de creme de pijama, eu sempre uso, peraí, eu tenho essas três opções, esse aqui, da Garnier Fructis, liso absoluto, esse aqui também é da Garnier Fructis, esse não é pra deixar liso, esse é apagadorios, e esse aqui da Pantene, que é da mesma linha do meu condicionador e do meu shampoo. Então, deixa eu falar a verdade pra vocês, o meu condicionador e meu shampoo são ótimos, maravilhosos, mas eu não gostei do creme de penteado dessa linha, não sei porquê, mas eu não gostei muito, e esse aqui eu gosto bastante, porque ele é pra cabelos indisciplinados com o frizz, e eu tenho bastante frizz, mas eu não costumo usar muito ele, porque eu não vejo diferença nenhuma no meu frizz, no meu cabelo, então o que eu gosto mesmo é esse, gente, eu amo esse creme, sério, recomendo muito pra vocês, e, assim, ele é muito bom, eu só uso ele, na verdade, porque ele é ótimo, e ele também é da Garnier Fructis, então, assim, ele é muito bom, e é pra cabelos com danos acumulados e quebradiços. De shampoo e condicionador eu usei o da Pantene, da mesma linha que esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Então, gente, esse aqui é o condicionador, saiu aqui o rótulo, porque é sempre assim, quando eu tô tomando banho, sai, mas, ó, é o Pantene Pro V, Fórmula Pro Vitaminas, eles extremam instantaneamente. E o shampoo é basicamente a mesma coisa, mas ele não é a Fórmula Pro Vitaminas, que nem o creme de penteado e o condicionador, ó, Fórmula Pro Vitaminas. Ele é o comum, o shampoo, não é, pra vitaminas, mas também é o uso extremo instantaneamente, tá? Então, esses foram os produtos que eu usei no meu cabelo. Enfim, gente, já falei pra vocês, já saí do banho, já fiz tudo, já falei pra vocês, e agora eu vou pra maquiagem. Eu sei que tá bem cedo, eu sei que tá bem cedo, mas eu preferi já passar a minha maquiagem. Falei pra vocês que eu ia dar uma descansada, mas, como eu tô dizendo, eu vou fazer agora já, porque é verdade, eu tenho um tempinho aí depois, então vamos lá. Primeiro, eu vou começar, não sei se eu começo fazendo pele, ou se eu começo pela sombra, acho que eu vou começar fazendo pele. Basicamente é isso, gente, como hoje a minha presença, eu vou passar com isso. Mas não vai ter de uma carregada, claro que eu não uso isso todos os dias, tá? Mas, enfim, eu vou começar pelo primer, esse aqui foi o primer que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, da semana passada, ó, é da Lysense, um primer HD. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo passado, ou então, só vocês conferirem aqui no meu canal, porque foi o vídeo passado, então vai estar aí. Eu passo um pouco no primer, porque eu não gosto muito de ficar passando muita coisa. Então, não vai aparecer muito aí pra vocês, mas, vou dar um pouco mais aqui. E eu disse, o vlog tá no meu. Não sei se é um vlog, não sei se alguém arruma-se comigo, eu não sei. Bom, gente, enquanto eu vou aqui, eu andava falando aqui com vocês. No vídeo passado, no vídeo passado, eu falei errado, eu falei que era o AirBee Film, que é o vídeo, mas é arruma-se comigo, quer dizer, eu coloquei na descrição do vídeo, então se você não viu. Tá, agora eu vou espalhar, esse pincel eu já mostrei pra vocês. Eu vou passar só mais um pouquinho, porque eu acho que eu passei um pouquinho. Agora eu acendi a luz, então ficou melhor. Pronto, agora sim. Tá, eu vou espalhar. Eu não uso primer sempre, quer dizer, eu nunca uso primer, eu vou sentir só quando eu vou pra festa, mas não quando eu sair, quando eu sair eu não uso primer, tá? Já terminei de espalhar e agora eu vou passar essa minha base aqui, que eu já mostrei pra vocês também. Então, gente, eu só passei aqui em volta mesmo, minhas olheiras, e é isso, vou dar uma espalhadinha mais e eu volto. Então, gente, minha pele já tá pronta e agora eu vou passar o meu primer, e depois que eu passar o primer eu vou passar a minha sombra. Mas, como esse não é o tutorial de maquiagem, eu não vou ficar gravando pra vocês, agora eu só volto quando eu já tiver terminada a maquiagem. Então, gente, terminei a maquiagem. Ficou assim, agora eu vou escovar o dente, me trocar, pentear o cabelo e passar o batom. Então é isso, gente, daqui a pouco eu já volto. Toda pronta, mais ou menos, né? Quase pronta. Então, gente, eu já tô pronta, eu já passei a minha maquiagem. Lá no papelzinho que a minha professora de balé mandou, ela disse que teria que ser uma sombra branca ou prata, eu escolhi branca. E ficou assim. E ela falou que tinha que ser um batom rosa, eu não passei o batom ainda. Só vou passar depois que eu comer, escovar o dente, senão o batom sai. E eu passei um blushzinho. Ah, depois que eu parei de gravar, eu passei a base, que eu já tinha mostrado pra vocês. Aí eu passei a sombra, passei o rímel, eu passei o colossal e também o defaults, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. E passei um blushzinho, só isso. Ficou assim. Já coloquei a roupa também. A roupa é o color normal, a minha calça. A minha meia calça é a de lycra, que tem um frio aqui no pé. Pra você fazer uma legging, pra você conseguir tirar e fazer legging, usar como legging. E é isso, gente. Normal, a sainha. E eu colo. É isso. Agora eu vou prender o cabelo, mas antes de prender o cabelo, eu vou comer. E aí depois escovar o dente e passar o batomzinho. Voltei, gente, de novo. E já prendi o meu cabelo. Fiz o coque. Coque com uma rosquinha. Eu não gravei, porque não fui eu que fiz, foi a minha mãe. Então não deu pra eu gravar. Mas, passei um gel. E o gel que eu passei foi esse daqui, ó. Da Hello Kitty. É um gel glitter. Tem bastante glitter. E eu passei bastante pra ficar bem presinho. É muito bom esse gel. Deixa bem glitter mesmo. E a maquiagem é essa daqui. O confio é esse. A roupa é essa daqui, né? Normal. E aí depois quando eu estiver lá, eu gravo mais. É isso que sustenta todo o meu viver. É isso que sustenta todo o meu viver. Amor é isso que sustenta todo o meu viver. Amor é isso que sustenta todo o meu viver. Como te entender Como te entender Que Deus é o maior Que Deus é o mundo do universo Se pergunta com as suas mãos Que nem o meu Deus é Doar que Deus me guarde A dor de tudo que eu posso Que é o céu Quero faso instruments A cadaveço A cadaveço A cadaveço A cadaveço Amém. O caça, por favor de Deus, eu não obedeço misericórdia. O castigo merecido que o nome deu, é isso que me sustenta, tudo meu verão. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu não consegui gravar pra vocês, eu com as minhas amigas no balé, porque foi bastante correria. Mas, deu pra gravar a apresentação e eu vou colocar pra vocês aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no meu canal. É isso, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!